Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Desde já eu peço o seu like e você vai jogar duro e arrebentar com certeza. Compartilhar o nosso link nas suas redes sociais, Whatsapp, os grupos do Tricolor Baiano. E olha só, se você está conhecendo agora o nosso canal, se inscreve dessa moral. Somos mais de 4.600 rumo aos 5.000 inscritos. Meus amigos, final de semana é ótimo para a gente comemorar, quanto mais com o triunfo do Esquadrão de Aço. Ó, seguinte, agora é hora de comemorar, de vibrar com o Bahia. O Bahia deu um passo importante rumo à Série A do Campeonato Brasileiro com o triunfo frente ao Brusque. Terá semana toda para treinar e se preparar para o jogo contra o Grêmio, um jogo de Série A no Campeonato Brasileiro da Série B. Meus amigos, e alegria, claro, contagiante da nossa narração, eu estive com o meu brother Rafa Francisco, jogando duro e arrebentando, na jornada Sou Mais Bahia Lives, em parceria com o canal Wendel Meus Amigos, e a nossa network jogando duro e arrebentando. Galera esperta, galera legal, vou deixar aí o momento do gol do Bahia. A reação minha e a reação do meu querido Rafa Francisco também, com relação ao gol do Esquadrão, golaço de Jacaré. Alô, Vitor Jacaré, jogador e arrebenta, golaço do Jacar, valeu! É a porta de bola do Bahia com o Matheus Claus, esse goleiro do Bahia acelera, tem que acelerar, acelerou. Já tocou aqui para o Luiz Otávio, Luiz Otávio está com ela, ele vai levando, ele está raciocinando, pensando qual é a melhor opção. A melhor opção do lado direito ali, vai abrir do lado direito para o André, agora André, está o corredor, acelera, está o corredor, acelera. Chama o Vidal lá, chama o Vidal, quebrou por dentro o Ricardo Lula, não recebeu a porta de bola, ele tocou para o Vidal. O Vidal está com ela, pensa, raciocina, recua, chega na marcação aqui do Brusque, ele vai tocar novamente, tocou para o Ignacio, Ignacio está com ela, acelera esse jogo, acelera Bahia, bora Bahia, bora Bahia, abriu muito bem aqui para o Luiz Otávio, está com ela. Tocou legal, tocou bonito para o Danielzinho, Danielzinho jogou por dentro, abriu para o Jacaré, tem a porta de bola, vai bater, golaço! Gol! Gol! Ficou o Jacaré, vem, ficou o Jacaré, vem, ficou o Jacaré, vem, ficou o Jacaré, jogadinha do esquadrão, é daquele jeito o Rafa, era o chute, o chute vem pegado, jogadinha do esquadrão, o Jacaré quebra por dentro, finalmente, depois daquele jogo do Cruzeiro, ele acertou, chute, a bola viajou, foi lá, lá dentro da rede, que golaço! Jacaré abre o marcador, era tudo que o esquadrão precisava, vamos aqui do Rafa! Bolaço lindo, golaço, mais um chute aí que o Jacaré acerta, é sempre assim de chapa, foi assim que o Cruzeiro já fez outros gols da temporada, eu confesso que quando ele limpou ali, que eu vi livre, eu já esperava o gol, e lembrou muito o nosso Gilberto, nosso Gilberto, quando limpava essa bola para a direita, era assim. Que beleza! E tem que ter a musiquinha, em homenagem ao meu querido Vitor Torres, aniversário e antes da semana, o meu querido Matheus Barbaço, tem a musiquinha do Jacaré, claro! Afronta, quer guerra! Afronta, quer guerra! Vem pro Jacaré, vem, vem pro Jacaré, vem, vem pro Jacaré, pegar o bom de vela! Afronta, quer guerra! Afronta, quer guerra! Vem pro Jacaré! É meu amigo! O esquadrão de aço abre o marcador, no momento que precisava, no chute cerneiro do Jacaré, personalidade, é querido da torcida, o Jacaré, ele estava meio sumidinho no jogo, mas, meu amigão, acertou um chutaço! Vai, é um a zero em cima do Brusque! Eu quero ver o goleiro Jordan agora fazendo cera, pode fazer, papai! Meus amigos, depois de vibrar com o gol do Bahia, claro, o triunfo do esquadrão de aço, um a zero, placa magro, mas importantíssimo, pra que nós possamos chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico do esquadrão, Barroca, falou sobre o jogo do Bahia, em entrevista coletiva. Fala aí, meu querido! Barroca! Sobre o jogo, um jogo muito importante pros objetivos, porque, pelo momento, com relação à falta de resultado recente, e a sobrecarga emocional de ter que jogar um jogo dentro de casa contra um adversário que estava brigando mais embaixo, com a responsabilidade de conseguir esse resultado. Acho que a gente se comportou muito bem no jogo, acho que a gente teve um controle praticamente total do primeiro tempo, tivemos uma queda em alguns momentos, mas eu tinha uma expectativa que a gente jogasse uma boa parte do jogo, como a gente jogou um pedaço pequeno do jogo em Novo Horizonte, do primeiro tempo, e hoje eu acho que a gente jogou um primeiro tempo pleno, e pedaços do segundo tempo também, com um controle mais por trás, mas defensivamente muito seguro, não me recordo do Matheus ter feito uma defesa tão importante, então saio bastante satisfeito com o que os jogadores fizeram em campo. É, meus amigos, e a melhor parte ficou com o elogio do jornalista do Grupo Globo do Esporte TV, o PC Vasconcelos, ele diz o seguinte, eu anotei aqui, a torcida do Bahia representa o Brasil, que beleza, obrigado PC, jogou duro e arrebentou mesmo, e de fato representa o Brasil, a magnífica, espetacular torcida do Esquadrão de Aço. Ele falou isso no minuto 48, né, eu cheguei e coloquei um vídeo aqui, na qual eu peguei a fala do PC Vasconcelos, tá aí, fala aí PC, dá esse elogio pra gente aí, pra torcida do Esquadrão. E o Inácio chegou rasgando. Olha a seta ali que tá subindo, ó, olha a seta do torcedor do Bahia, tá subindo, o Bahia tá voltando. Essa é uma cena brasileira, né, sempre que eu vejo as comemorações da torcida do Bahia, é a cara do Brasil, ali tá o Brasil, ali é o Brasil, a torcida do Bahia representa o Brasil, a imagem anterior que nós vimos é 100% uma cena brasileira. Agora é o seguinte, meu querido PC Vasconcelos, a torcida do Bahia de fato representa o Brasil. O Bahia joga duro e arrebenta e a torcida brasileira está muito bem representada pela torcida do Tricolor Baiano. Agora é o seguinte, o Bahia é o mundo, é, o Bahia é o mundo, que beleza. Jogadura e arrebenta no like, todo mundo aí compartilhando nas suas redes sociais o nosso link pra fortalecer cada vez mais o nosso canal. E se você gostou do nosso conteúdo, ó, joga duro e arrebenta aquele clique, se inscreve, se inscreve no nosso canal, vem pra a grande família que está sendo criada aqui no nosso canal, tá bom? Somos mais de 4.600 rumo aos 5.000. Forte abraço, um excelente domingo, valeu!